Olá galera, beleza? O Machine Plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera, estamos aí no BNG Drive Multiplayer Vamos fazer o desafio da metade do meio turno, que é esse da direita, o outro tinha que usar esse outro loop aqui Mas esse aqui a gente já vai começar direto aqui, umas 3 chances aí, Tafinho tá aí, se inscreve no canal dele, ou o cara aí é de Kater O cara tá bravo, o cara tá bravo, vambora então, esse meu mini carrinho aqui é o bravo Beleza, o cara tá com aqueles carros japonês, tá ligado? Esses carros aí é tudo japonês, é outro Ah é, beleza, então vambora então, vai lá, vai lá, quebra aí, quebra aí Vamos lá galera, calma, são 3 chances, galera, deixa eu analisar aqui por onde que eu vou Quebra, eu nem comecei cara, beleza? Não, mas pode quebrar, ó Ó, ó lá, já dei uma batidinha ali Batidinha o que tio? Quebra aí, ó Esse aqui mesmo, acho que nem é tanta velocidade esse daqui Não, 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 isso aqui não é velocidade não, tem que analisar Acho que é por ali por cima hein galera, deixa eu ver Eu acho que é pela direita hein, não é? Porque eu acho que pela esquerda é de jeito nenhum Nossa, hein? É, por aí mesmo, eu acho que meu carro não vai dar conta de fazer isso aí não Olha lá, acelera aí, aproveita e bate Calma Nossa, teu carro já tá sofrendo, imagina eu com aquilo ali Calma Calma Meu motor tá estourando Calma galera Acho que é pela direita ou rampar aqui, ó Nossa, pra mim quebrou a roda de trás ali Não, aqui tá inteira ainda Ela tá meio bugada Não, tá quebrada, é da dianteira Acelera aí, ó Vai bater, vai quebrar, fica por aí Nossa, galera Ah, mas eu quero ver esse final Agora eu quero ver Nossa Deixa eu ver por onde que eu vou galera Meu amigo Ah, tem uma brecha ali Eu vou tentar, sabe o que é? Eu vou tentar fazer o louco aqui, ó Deixa eu ver aqui Tem uma brecha São três chances, né? É Passou Beleza galera Deixa eu tentar voltar Calma 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 Ai, quebrei minha roda, hein Não, pra mim quebrou bem antes Olha, passa aí de boa Olha lá, quebra aí, ó Beleza Ah, pronto O cara falou beleza Beleza Olha lá, você já conseguiu Agora deixa eu tentar eu ir com isso aqui Vai lá Vamos ver, galera Vamos ver o cara Olha lá Ah, mas o teu também tá fortinho, velho Olha lá Tem que pensar Tem que ir Estratégia, olha lá Estratégia Estrateria Dá pra passar ali, pô Foi pro lado mais Olha lá Foi pouca Não tem embalo Cuidado Cuidado Tem um negocinho aí É, cuidado Pera aí, que eu tenho que voltar Pelo menos um pouquinho Pra pegar o embalo Cuidado com esse negocinho aí Que Nossa, mas galera Foi muita sorte De primeira, cara Pera aí Ah Hum, acho que daí Tu vai ter que ir direto, cara É porque eu vou Vai ter que ir lá de trás Ir direto Não dá pra É Não dá Não dá Falta força nele Cadê Olha lá Ui Ah Nossa Foi quase Foi muito quase É Eu já vou pra minha segunda chance Mesmo aí Vai Vamos lá Se não Vai lá, galera É um evento de pegar um carrinho desse, né Ah, mas tá certo Tem que ver Às vezes o carro surpreende, né, galera Às vezes o carro surpreende Cuidado Capote Aí Hum Eu ia tentar passar Acho que isso foi bom Não É, eu tô ligado Eu ia tentar jogar ele pra lá Por causa da velocidade Pra não perder Olha lá O último É, vai lá Vamos lá Se ele vai É mais difícil mesmo, galera Não é fácil, não Eu dei sorte na realidade Vamos Vai Beleza Olha lá Aí Agora vai Agora vai Certeza que vai Ai Ai, não Escapota Escapota Beleza 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 Agora eu quero ver aqui Pera aí Acho que eu vou pela direita Nossa Olha aí Passou Estratégia Estrateria Estrateria Olha lá Estrateria Beleza 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 Olha lá Boa Eu não tinha pensado nisso Ah, não Nossa Não acredito Essa foi quase Molecada Meu Deus Nossa Não acredito Se não tivesse Esse Esse aqui É muito mais difícil Galera Vamos embora A rampinha aqui Foi boa Foi tá boa Beleza Peraí que o meu carro É o brabo aqui Tá ruim mesmo O cara tá com Tesla Freia E eu tô de Peugeot E quando você fala Peugeot Você sabe que o negócio é Vai quebrar aí Peugeot Olha lá Vamos ver quebrar Tem que Tem lugar que Tem que Já ir com o embalo Não vai não Olha lá Foi certinho Nossa Não ia Tive que frear Não ia Não ia mesmo Agora quer ver Essa ideia Saiu fácil Tem força É um 205 GTI Também Quer ver Tô indo pela rampinha Olha lá Foi certinho Olha lá É porque eu rampei De lado ali Com o carrinho amarelo Nossa Vai de primeira Ou vai quebrar por aí Nossa Nossa Beleza Mas contou Ah Véio Contou 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 Deixa eu ver Deixa eu ir agora Nossa Mas é muita Cagada Galera Nossa Que eu tenho que ir Eu tenho que ir Agora pelo menos Até o final É possível Tem que entender Que aqui Tem tanta potência Agora Cuidado Acelerar demais Aí vai dar ruim Ele é forte Ele é forte mesmo Né cara Nossa Beleza Vambora Vambora Beleza Cuidado Aí Tá indo na rampinha Aqui ó Beleza Capotou Acredito Calma Vê se não dá pra descapotar Olha lá Que Vambora Meu Deus Galera É muito mentira Isso Pera aí Pera aí Tá andando ainda Pera aí É que tá meio difícil Que isso galera É muito mentira Eu não acredito Nem só o bruxo mesmo Hum Acho que travou a roda Não Não travou Tá sem tração Ele tá bugando Isso aqui Pera aí Pera aí Tem que ir Vamo lá Na real Galera Eu que dei muita sorte Você é louco Cara Vai lá Ó lá Eita De novo Capotei Meu Deus Galera Não é possível Era aí Era que o Tesla Tem um sistema de insegurança Que É a roda ali Já deu ruim Ele trava o carro Dependendo da batida Olha lá Você vai ter que fazer uma gangorra Aí hein Aí Acho que vai Agora Beleza Vai 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 Se joga Se joga Se joga Boa Nossa Vamo arrumar daqui Vamo arrumar daqui Ó Vamo arrumar daqui Arrumei E aí a gente volta daqui Vamo ver qual é que é A diferença Vai lá então Vai ser primeiro Rapidão 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 Vamo ver Calma aí Vamo ver Dependendo do tempo Já vai daqui mesmo Voltando Ó A gente vê Nossa A gente já bateu ali Olha Beleza O carro tá Levantando pra frente Mas agora Eu acho que era melhor Você ter ido pela esquerda Tu vai ter que ir pela esquerda Pra ficar mais fácil Calma 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 Muita calma Muita calma Nessa hora Que eu vou ter que ir de uma vez só Vai lá Aí ó Beleza Pra voltar é fácil Beleza Quebra aí ó Nossa galera Nossa Pra voltar é fácil Mais ou menos Ah eu quero ver ali Ah não É mais fácil Pra voltar é fácil Ó Só aproveitar o embalo que vai Quebrar Nossa Meu amigo Ele deu uma batida ali Vai lá Calma 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 Você poderia ter ido pela esquerda ali Ah mas foi ainda Tô ligado Foi Vai lá Mas foi Ó Poderia ter ido pela esquerda Quebrou Ou tá andando Não Tá travado Tenta dar uma rézinha Pra ver se ele sai E anda ainda Não vai Não vai Nossa pra mim O carro tá livre Aqui pra andar Calma Calma Deixa eu ver Dá uma rézinha Dá uma rézinha que ele vai 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 cair Nossa Começou a pegar fogo Começou a pegar fogo Beleza Já era Já era galera Nossa no finalzinho Lá vai eu Ah Deixa eu arrumar lá Vamos ver aqui Puxa galera A volta não foi tão fácil Eita Travou o carro Que aí Ah bom Vai ter que Vai ter que pegar uma embala aí Vai Beleza Beleza Nossa Opa Nossa Onde que o cara foi Velho Mano Esse teslo é muito Era aí que ele tem um sisteminha de segurança Aí destravou Meu Deus Cara Ele é muito forte Muito resistente Muito resistente também Eu acho que pelo outro lado Eu acho que pelo outro lado Tu foi mesmo Eu ia tentar pelo Não Por aí É que eu tenho que pegar uma velour Tem 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 Meu amigo Tá difícil Ele só Ele só tá dando tração Numa roda só É Não é fácil não Galera Tá vendo É difícil Ui 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 Sua senhora Vai 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 Não para não Não para não Nossa Beleza Não Aí tinha que ter freado Aí tu Tu emocionou Vai lá Não Não precisava Não precisava Deve passar ali embaixo Beleza Vambora O carro O carro não vai Ele só tá Ele só tá Só numa roda Com tração ali atrás Não sei por que Que a rotina não tá Vai Vai Aê Já pega embala aí Ó Isso Poucas Vambora Nossa Uuu Beleza Nossa Como que esse carro Não quebra Veio Muito forte Esse aí Tu vai ter que por esse lado Aí mesmo Ele passa ali No meio Será Será Não Não vai não É a roda quebrou Ixi Pera aí Que a roda da dianteira Ele quebrou Mas vamos embora Vai ter que ir quebrada Vai É a roda Da direita Pera aí Ah é pra direita Ela vira Pera aí Uma resinha Vai Vamo lá Pera aí Meu amigo Que final Que final Emocionante Galera Meu Deus Meu Deus do céu Tesla Vai ou não vai Galera Pera aí O cara É o cara Aí Dá pra passar Pelo cantinho Também Aê Pode quebrar Pode quebrar aí O cara Quebrou Não Roda que tá ruim Ali mesmo Pera aí É que ele vai Ah não Galera Isso não deu pra mim Beleza Depois disso aí Eu vou embora Aí Eita Vamos embora Falou Eu quero ir embora Valeu Tchau